Fala, povo! Hoje nós vamos a mais um tutorial da Godot. O assunto vai ser sobre cinematics. Aqueles eventos que param o jogo para contar determinado pedaço da história. E dessa vez eu vou estrear meu novo microfone. O antigo sofreu alguns probleminhas e eu fui obrigado a adquirir um novo. O povo está pagando ele por alguns meses, mas pelo menos ele está aqui. Primeiro nós vamos ao Blender. Vocês podem fazer uma cena inteira como cinemática para depois se tornar sua cena normal de jogo. No caso, essa aqui é uma cena que vai ser executada em apenas um elemento de um cenário. Vai ocorrer um trigger e vai disparar essa animação. Vocês vão fazer a animação normalmente no Blender, usando os recursos dele. Aqui eu usei o sistema de gruas para câmera, que eu acho que é muito bom. Isso deixa o movimento mais suave. Você tem um bone para o ponto focal do evento e o outro na câmera. Isso te dá umas rotações mais controladas, menos grotescas. E se acaso eu queira usar a rotação no ângulo exato da visão do personagem, movimento esse bone aqui, a maioria dos movimentos é mesmo por esse daqui. E usando aquela técnica de câmera. A câmera sempre foca em ângulos baixos, para mostrar que o personagem está totalmente dentro daquela ação, sem poder fazer muita coisa. Isso ajuda ao jogador a aceitar que você tirou o controle dele para mostrar essa cena que está rodando aí. Entre outras coisas, se dá mais imersão dentro do foco, no caso tudo que vai acontecer nesse meu jogo, é grande em relação a personagem que é pequeno, são outros tutoriais. Feito a sua animação, Pile, esporte, blader colada, câmera, armature, mesh, triângulos, Agora nós vamos a Godot. Vamos importar aquela cena. Algumas modificações nós temos que fazer aqui. Algumas coisas não são importadas. Por exemplo, Quero a conexão da câmera com o bone, ela não vem. Para resolver isso, vamos aqui no Skeleton. Vou adicionar Bone Attachment. Esse Nude vai ficar atrelado a determinado bone. A gente volta no Blender. Descobre qual que é o bone. Bone .015. Em seguida, Nós vamos reaparentar a câmera a esse bone. Tem que modificar as informações de atualização dela aqui. Zero. 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 Agora eu vou adicionar umas coisinhas a mais aqui. Mudar o nome aqui. Mudar o nome aqui. Posicionar um script a ele. � A gente vai participar na nó. Do tipo de Uma variável para guardar a câmera atual, quando eu executar esse NITSCAN Vou guardar a câmera corrente dessa variável e vou pegar a nossa câmera aqui e defini-la como câmera corrente. Obviamente, vou ter uma função NITSCAN com essa mesma função invertida. Estou pegando a dash camera e fazendo a câmera corrente. Certo, e onde é que eu vou pôr isso aqui? Vamos lá no nosso animation player. Vou adicionar uma nova track nele. Call friction track. Aponto na raiz. Obelito isso aqui. Vou criar um quadro chave aqui. Vou clicar nesse quadro chave. INITSCAN Para testar se isso está funcionando, eu vou ativar aqui. Autoplay on load. E dou uma F6. Está funcionando a chamada dela na linha de tempo. Vamos lá no final. Agora vou configurar outras coisas. Vamos lá no final. Vamos lá no final. Eu tinha aqui o material preparado já de um que ele está de globo, tinha deletado do HD para fazer o tutorial, tinha quase esquecido. Esse material também não vem animado do Blender, eu vou animar ele por aqui também. O primeiro passo é aproveitar aquela função que já temos. Vou pegar aquele objeto... Vou pegar o material referente ao submesh de índice 2, que é o globo. Shader pattern, vou scale, vou setar para zero aqui. Vou acompanhar minha câmera. A hora que esse movimento acontece, eu vou começar... Vou mudar esse material. XANGE GLOBE Ele vai chamar o XANGE GLOBE, que não tem aqui, mas vamos ver aqui. Copio isto... E testamos. Isso muda o material durante o tempo de animação. E a inicialização desse objeto, salvamos. Tchau, tchau. 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 Eu vou adicionar... Mário. Mário. Como nesse meu jogo em andamento eu não tenho personagem andando, vou fazer uma pequena gambi aqui, só para mostrar ele funcionando. Desabilito aqui, coloco essa como corrente, testo e eu estou precisando de café, você não? E rodo em nosso ambiente de jogo. Supondo que o personagem chegou na área de colisão que vai ativar a animação. E assim nós temos uma pequena cutscan dentro do jogo. Bom, é isso e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.